Assumindo hoje pela terceira vez para atuar na corte eleitoral, o desembargador Mário Alberto Irs, que já tem pelo seu histórico, já deve ter um afeto pela justiça eleitoral. Conte para nós, por favor, desembargador. Eu lhe confesso que a primeira vez que eu fui indicado para aqui, eu vim com muito medo. Eu imaginava um tribunal político, como são todos os tribunais, mas com uma atuação mais forte política. E para mim foi uma grata surpresa, foi um prazer imenso presidir essa casa, porque é o órgão talvez mais onde se vê, mais onde se nota, se vê o compromisso do funcionário com a instituição. Não tinha visto, não conhecia isso até hoje. Aqui, eu vi, por exemplo, no período eleitoral, 24 horas de setor no ar. Então, eles dividiam os horários, o dia em três vezes, três turnos de oito horas, e não paravam para dar conta do julgamento dos processos que seriam importantes para o pleito. Isso eu presenciei. Isso me deixou encantado. Por outro lado, eu costumo dizer que o Tribunal Regional Eleitoral, ele anda por si. O presidente, o vice-presidente e a corte em si, ficam normalmente nas questões juridicionais. As questões administrativas, ele anda sozinho. Evidentemente que aqui ou ali tem que ter uma certa intervenção. Mas fora disso, um órgão autônomo, excepcional. E eu criei um vínculo muito forte com o TRE da Bahia. Muito. É, já virou afeto, né, doutor? Virou. E também o senhor assume o cargo de corregedor. Qual a sua expectativa para esse bieiro? Olha, eu vou fazer o que diz a lei e a Constituição, no caso o regimento interno do tribunal. Vou agir com as expressões regulares, as expressões normais, orientar o juiz quando for o caso, tirar qualquer dúvida que, por acaso, venha a ter e trabalhar nesse sentido, na verdade. O corregedor não significa que vai corrigir ninguém, não. Vai discutir situações, vai tentar resolver alguns impasses. Essa é a realidade da corrigedoria eleitoral. E qual a mensagem que o senhor deixa, tanto para os servidores do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, quanto para os eleitores baianos? A certeza, já me conhece, já estive aqui por duas vezes, a certeza de que, de minha parte, e tenho certeza da parte de toda a Corte, faremos o possível para um pleito escorreito, limpo. E, se depender de nós, tudo ocorrerá com a maior transparência e ilegitimidade. Muito obrigada. A assessoria de imprensa e de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia lhe parabeniza. Muito obrigado. E lhe deseja boa sorte para o bien.